Sabe aquela casa branca, o final da lua, se você quiser, ela pode ser só nisso, se tudo for perfeito, Quando morarmos, a gente se beija no meio da briga, no final a gente vê que foi, é só olhar pra mim, e ser sim, sim, sim. Vem me encontrar, pra gente prometer na rua, te espera em cima do altar, na frente de quem duvidou, da gente eu vou te amar, Na alegria e na tristeza, que você pode ter certeza, que ninguém vai separar, e vem me encontrar, pra gente prometer amor, te espera em cima do altar, na frente de quem duvidou, da gente eu vou te amar,